Domingo é dia de agradar vovó, e quem agrada vovó ao vovô, ao netinho, é ele mesmo, é o netinho! Ao vivo agitando o Domingão! Botar o cartão! Netinho! Segura! Olha o cemê aqui! E aí! No balanço! Total, que me importa se duvidas, era bem melhor a vida, quando tu não existias É o novo sucesso do netinho! Total, que me importa se o destino, me levou por um caminho, que eu não pude esquecer Vem! A ti, prefiro uma cerveja, a ti, amigos numa mesa, a ti, brindando juntos o fracasso desse amor A ti, prefiro uma cerveja, a ti, amigos numa mesa, a ti! Brindando juntos o fracasso desse amor Que me importa se duvidas, total, total, que me importa se, total, total, era bem melhor a vida, voltar aos teus braços jamais Que me importa se duvidas, total, 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 que me importa se jamais, total, total, era bem melhor a vida, voltar aos teus braços jamais Do telão, total, 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 quando tu não existias, total, total, que me importa se eu o destino, me levou por um caminho, al qual não pude ver, vem aí! Vem, adi, prefiro na cerveça Adi, amigos na mesa Adi, brindando juntos no fracasso de um amor Adi, prefiro na cerveça Adi, amigos numa mesa Adi, brindando juntos no fracasso desse amor Que me importa se duvidas, total, total Que me importa se jamais, total, total Era bem melhor a vida, voltar aos teus braços Jamais, que me importa se duvidas, total, total Que me importa se jamais, total, total Era bem melhor a vida, voltar aos teus beijos Já mãozinha pra cima, dá palma comigo Vem, yeah, uh E a Vigilins, 21 Ribeirão Preto, 26 Campinas, 28 Santos Netinho e a sua banda E a galera comigo assim, ó Adi, prefiro na cerveja Adi, amigos numa mesa Adi, brindando juntos no fracasso desse amor Adi, prefiro na cerveja Adi, amigos numa mesa Adi, brindando juntos no fracasso desse amor O que me importa se duvidas, total, total Era bem melhor a vida, voltar aos teus braços Jamais O que me importa se duvidas, total, total Que me importa se jamais, total, total Era bem melhor a vida, voltar aos teus beijos Para contratar o Netinho, 021-287-871 021-287-871 Netinho ao vivo no Domingão Netinho aqui no Domingão